Tô aqui tomando uma verdadeira aula de Kawasaki com o Eric, gerente da Rino Motos. Você tava me contando que essa é a Versys, essa versão aqui é a mais completa. É a mais completa, já vem com vários acessórios. Bolsa, bolha mais alta e protetor de mão. Perfeito pra quem quer pegar a estrada. Positivo. Não é? Agora tem também a versão Standard. Isso, uma oferta especial, tá? Versys Standard 2011-2011, pronta entrega na cor vinho e preta a partir de R$ 29,900. Opa, excelente. Agora a gente não pode deixar de falar, claro, da Ninja sucesso de vendas Kawasaki. 33 cavalos, líder do mercado, a partir de R$ 14,900. Você tem disponível em três cores, preta, branca e verde. Preta, branca e verde, a pronta entrega. Aceita o seu seminovo. Legal. A partir de R$ 14,900, uma moto bacana como essa, 33 cavalos, não perde oportunidade. Venha fazer parte da família Kawasaki, que não para de crescer aqui na Rino Motos. Endereço. Mário Tourinho, 1685-378-7575, Rino Motos, vem pra cá, hein? Não perca o negócio. Rino Motos, sua Kawasaki tá aqui, vem buscar.